Para essa nova temporada da Netflix... Para de rir! Eu tava muito feliz! Tô muito feliz, mas foi triste a cena. Fala galera, nós estamos da Cinemalize e estamos aqui hoje para falar da série Black Mirror. Além de sensacional, a série faz você pensar em várias coisas que você talvez não pensaria vivendo na vida tecnológica que a gente vive, apesar de não ser muitas vezes o que a série dá. A série começou em 2011 e apesar disso ela só foi cair no mainstream a partir do momento que ela entrou no catálogo da Netflix. Em 2011 ela estreou com 3 episódios na temporada e ela só foi ter uma nova temporada de 2013 com outros 3 episódios e em sequência ela teve um especial de Natal. Então ela só tinha 7 episódios, até esse ano que ela resolve fazer uma temporada própria. Para essa nova temporada, a Netflix na verdade encomendou 12 episódios. Mas como o produtor não achou que fosse ficar numa dinâmica muito boa ele resolveu dividir em duas temporadas de 6 episódios. O nome da série se justifica pelo termo espelho negro que seria como os espelhos de celulares ou de tablets que a gente vê, de televisão também. E a série fala muito sobre tecnologia, por isso esse nome. Cada episódio tem uma dinâmica totalmente diferente, eles passam um tempo diferente no futuro às vezes muito distante, às vezes mais próximo e todos eles abordam a tecnologia como uma forma de caos social. Eles pegam a tecnologia que a gente usa hoje, eles maximizam ela e eles aplicam aquilo como poderia ser no futuro e como isso poderia ser maléfico para a sociedade continuar funcionando como é hoje, por exemplo. Os episódios eles começam e terminam nos episódios, eles não têm continuidade eles são com atores diferentes então isso torna a série muito interessante que viram meio que mini filmes dentro de uma temporada. A gente trouxe entre todos os episódios de todas as temporadas os que melhor sintetizam o espírito da série e o que o diretor quer mostrar para a gente. O primeiro episódio da primeira temporada, que se chama Hino Nacional eu acho que já é um episódio importante para a série inteira. A partir dali ele já te passa o que ele quer mostrar com a série mostrando a relação das pessoas com o Twitter, com o Facebook o que isso pode causar na sociedade, o caos social que aquilo pode tornar se você abusar muito daquilo, no caso. E é um episódio bem chocante, eu acho que ele é importante por isso ele já te choca no primeiro episódio e isso ou te afasta ou vai te fazer querer mais daquilo, mais daquele conteúdo. E por isso que a gente acha que ele tem que estar no quarto lugar aqui da nossa lista. A gente trouxe também o primeiro episódio da terceira temporada que se chama Queda Livre e conta a relação do ego com a imagem pública e quanto que isso misturado e maximizado pode levar a gente ao fundo do poço. A palheta de cores desse episódio é sensacional e faz a gente meio que pensar que tudo é perfeito no episódio e que quando tudo não é perfeito ele sai desse certinho que ele bota. Numa seleção dos episódios mais importantes pra gente a gente trouxe o primeiro episódio da terceira temporada que se chama Toda Sua História ele conta uma relação diferente com a memória do que a gente tem hoje. É como se você tivesse uma película no olho e você conseguisse rever as coisas que você viveu sejam recentes ou não. Além disso ele se torna interessantíssimo porque ele te bota pra pensar se você perdoaria uma pessoa mesmo com muito tempo se você pudesse rever as cenas. E é por isso que ele é nosso segundo episódio porque além dele ser totalmente inovador ele é totalmente inesperado. E com o primeiro episódio da nossa lista a gente resolveu escolher o Urso Branco que seria o segundo episódio da segunda temporada. O episódio é uma crítica direta à indústria de entretenimento. Ele mostra como as pessoas a partir do momento que elas querem se entreter com alguma coisa as caras se divertir com alguma coisa elas simplesmente não ligam pro próximo elas não ligam pro que tá acontecendo com outras pessoas elas só ficam focadas naquela diversão naquele entretenimento e não se comovem com o sofrimento das outras pessoas. O episódio ele é completamente genial você só vai perceber esse lance do entretenimento a partir do meio do episódio mais ou menos e o plot dele é muito bom. Eu acho que não dá pra falar muito mais que isso porque senão vai ficar muito spoiler vai perder um pouco da graça do que ele é. mas, enfim, nós, acho que forma unânime a gente tem certeza que é o melhor episódio de Black Mirror. Então essa é a lista dos nossos episódios mais importantes ou que a gente acha que são os mais importantes. Isso. E se você concorda com os que a gente tem se você ficou com vontade de assistir ou qualquer coisa que você quiser comenta aqui embaixo. E pra mais informações sobre o que a gente gosta sobre filmes que a gente assiste curta a página no Facebook assina o nosso canal pra mais vídeos e... tchau! Tchau! Tchau!